Deus ele tá montando um cenário porque ele quer impactar Não vá pensando que é um fim não, que o que veio pra você veio pra lhe destruir, lhe matar Acabar com os seus sonhos Não, não pense não É Deus que permite essa situação porque ele tá criando um novo cenário Mas ele precisa desse cenário caótico Pra poder operar um milagre na sua vida Porque o nosso Deus é o Deus de causas impossíveis E ele está acostumado, é incumbência dele, é peculiar a ele Trabalhar em causas negativas, causas frustradas, causas largadas Então fique em paz porque Deus tá chegando nessa tua causa, nessa tua situação Pra operar o sobrenatural Olham pra você, falam mal, criticam, julgam, apontam Esculhambam você, mas não sabendo eles Que Jefite era filho de prostituta, mas Deus tinha proposto na vida dele Não sabendo eles que Davi não tinha aparência Não tinha como reinar aos olhos dos homens, não é isso? Não era capaz E pra derrota das pessoas, dos inimigos de Davi Davi sentou na cadeira e Davi reinou Perina também olhou pra Ana E fez de tudo pra acabar com o sonho de Ana Com a vida de Ana Ana era uma improvável, um estéreo Mas não sabendo ela Que Deus fez a estéreo gerar Quem era eu Uma Amaldiçoadora Uma maldita que amaldiçoava a vida dos outros Que era isso mesmo É... Vivia de ilusão Quem me conhece um pouco sabe do meu testemunho Já fui amante, já fui vergonha E hoje Deus mudou a minha história Toda tatuada dos pés à cabeça E Deus fez Então o nosso Deus é assim O nosso Deus trabalha Aonde as pessoas menos valorizam Menos focam Aonde as pessoas menos acreditam É assim que Deus faz Então não importa o que falam de você Não importa o que falam do teu cenário Não importa o que falam da sua pessoa Saiba que exatamente No teu cenário Na tua vida Que Deus vai chegar Operando o sobrenatural Você pode estar achando que está demorando demais Você pode estar achando que está demorando muito Mas Deus me trouxe aqui para dizer Que o tempo não é seu Que o tempo é dele E que ele já está chegando Para mudar a sua história Sabe o que é um sopro? Vai ser assim como no sopro Que Deus vai mudar a sua vida Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer Como o Senhor vai fazer Não te interessa Deus manda eu te dizer Que vai ser tudo assim De uma hora para outra Quando tu acordar Tu vai ver A providência de Deus Deus te abençoe E receba essa palavra No nome de Jesus